Antero e Amigão formam uma das duplas mais queridas da TV brasileira E eles também são conhecidos pelos seus ataques de riso ao vivo A maior goleada do dia ficou por conta da China que enfiou no botão nada mais nada menos do que 12 a 0 Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreva se ainda não é inscrito Na hora dos gols da Série B, Amigão caiu na risada quando narrou o gol de Rodolfo Olha aí, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi aberta nesta terça-feira em Minas Gerais O Boa Esporte arrancou um empate no fim contra o Guarani O Boa saiu na frente, Rodolfo deu um belo chute de Fornari Vai, vai, vai Mais ou quatro gols Aí o Juan deu um leve empurrão E Rafael Silva e o Arthur marcou pênalti Pênalti O eterno Fumagalli foi para a cobrança e empatou um a um Me ajuda agora Depois, depois o Juan apareceu de novo para o quê? Para dar uma forcinha para o Guarani Vai E agora ele mesmo resolveu colocar para dentro No contra, dois a um Ai Brasil, o Boa empatou aos 44 do segundo tempo E sumiu agora lá o tempo aí Gol de Rodolfo, final dois a um Outro ataque de riso que eles tiveram Foi quando o amigão teve que informar sobre o atacante argentino Que poderia reforçar o São Paulo E o Tricolor espera poder contar com o zagueiro apenas em agosto O São Paulo também está perto De acordo com o atacante argentino Milton Caralho Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar o nome dele, pô Agora se vira Milton Caralho Tem 26 de frente Se vira Você falou com entusiasmo Ele defende o Tijuana do México Ele é um... Eu acho que tem que mudar, eu sugiro Não, não adianta mais Não adianta mais nada Você falou com convicção Eu já deixo aqui como sugestão Que o São Paulo proponha A mudança para Milton K O Caralho jogou no Rossário Central No New England Revolution Dos Estados Unidos Rangers De Talca, do Chile Pescara, da Itália Arsenal, de Sarandí Velho, Sarsfield Dourados, do México E o Tijuana E a média de gols dele não é muito alta, não, viu? Vale lembrar que a janela Para transferências de jogadores De fora do Brasil Se encerra nesta terça Fala você agora Não, eu falo Engraçado E o São Paulo também busca um meio Ai, o que o São Paulo vai fazer com a gente? Eles também não se aguentaram Após esse vídeo da Sinuca Sinuca exige concentração Tá Pois olha o que aconteceu Quando Jude Trump Se preparava Para uma Tacada Diga-me Deixa eu ver Você acabou de ouvir um pum Que escapou de alguém Que assistiu a partida na plateia No final O ataque da natureza Atrapalhou o Trump Que foi derrotado Pelo Lonnie O'Sillivan E perdeu a chance De disputar A final do campeonato Tchau Opa Estamos indo embora Com essa aí Tchau Gostou Esse Não tem nenhuma análise a fazer Sonora Ou dorífica Eu sei Essa não engasopou Não, essa engasopou Tchau Uma ótima quarta-feira Para todos nós Onze e meia da manhã Tem o esporte Cê enterou E a noite Todo mundo sabe Todo mundo sabe Vem aí O soberano Põe o soberano no ar Amigão também não segurou o riso Após dar uma notícia Do judô Felipe teve dificuldades Mas conseguiu a vitória Graças a um Yuko Já deu um Yuko Ontem Era uma enfriende Ah, nunca Ah Nunca Ah, sei Na hora de passar os gols De China e Butão Antero e Amigão Também caíram na risada A maior goleada do dia Ficou por conta da China Que enfiou no Butão Nada mais Nada menos Do que 12 a 0 A China está em terceiro lugar No grupo Segundo 10 pontos O que foi? O que foi? Já a seleção do Putão Ela O que foi? Ai, ai Tenta dar aqui a notícia O que foi? O que foi? Eu fiquei até tonto Quanto foi o jogo? 12 a 0 Acabou com o Putão Vamos pro intervalo? Não Eu quero que você lê agora O que que tem aí China 12, Butão 0 E ai? Pobre Butão Número 180 Vai pro intervalo Segunda parada do esporte Você entendeu Nós voltamos já Quanto mais explica Minha Quando o Cristiano Ronaldo Foi pra Juventus A ESPN Fez uma matéria especial Com o sósia Do Cristiano Ronaldo Só que ao invés Da Juventus da Itália Era o Juventus da Moca Após assistirem a matéria Amigão e Antero Não se aguentaram Obrigado aí Pra todos da Moca aí Agradeço E vamos lá Juventus agora Eu achei que já tinha visto De tudo Não O que eu achei legal é Esfiga com a musiquinha italiana De fundo Ai E o CRC da Moca Com uma fome Lá voltado Eu acho que eu me identifiquei Um pouco com esse aí também Viu Ai meu Deus do céu A moça contando lá E ele assim Vem piscar E o Eduardo falando Falando E o cara só assim Olhando Deve ter levado Deve ter levado lá pra loja Por hoje é só Amiguinhos E eu achando que a gente Ia falar Vai de crise De Aia Esporte Sintervolta Ao meio dia Às oito e meia E nós estaremos Um servo invadiu a pista E atropelou um skatista Numa prova de downhill Na hora de dar a notícia Os dois tiveram outra crise de riso É o Esporte Center com imagens Da descida do Búfalo Mil Dá um rio no Colorado Na parte mais perigosa da prova Olha aí Um servo Atravessa a pista E acerta em cheio O skatista Ryan Vitale Que vinha a oitenta e quatro quilômetros por hora Tá aí a repetição Olha lá O viadinho entra na pista O que que foi Atravessa? Você ri? Eu não Você É engraçado Quer dizer O bichinho O bichinho tem um Por que se você tinha mudado o nome Por que que você voltou? Atravessa o que que vem agora? Eu acho que agora é meu fim do programa Olha aqui ó No Pô se eu for um tia ali do servo É Tava bem Aí você viu que era pequenininho Vai Aí eu Engraçado né Tá bom Mike Olha no Último E é tudo ao vivo agora É Então vai Então deixa que eu leia agora Olha no último Jogo de ida Das oitavas de final da Copa Sul-Americana O Atlético Goianiense Complicou isso Bom Complicou É possível É O editor-chefe aqui O cara Pô tem coisa que não pode passar pro Paulo Soares Não Passa pra mim agora Vamos lá Seriedade O Atlético Goianiense visitou a Universidade Católica no Chile É E perdeu por 2 a 0 Perdeu por 2 a 0 O jogo de volta é no dia 24 A proposta Agora Te ferrei Antero deu uma aula de francês E amigão caiu na risada Boa sorte ao Bem Belê no Barcelona Fala em francês Como é que é boa sorte em francês? Sortir não é porque é saída Good look No Bonne chance Bonne chance Bonne chance É isso aí Bonne chance de Belê E merci Por falar em francês Na hora de narrar os gols do campeonato da França Os dois também não se seguraram Bom Vamos à Europa Mais uma vez Pelo campeonato francês A Ligue 1 O Mônaco empatou com o vice-líder Kahn Vamos aos gols Que foi? Aos 11 minutos Do segundo tempo Almarie Touré Almarie Touré Levantou na área Carinho Cabeceou pra abrir Como é que é o nome dele? Ai, ai Como é que é o nome? Carinho Fez 1x0 para o Mônaco Vai, vai Tem mais gol aí Eu nem sei o que aconteceu aí E depois, o que fez o gol? Rodelan? Foi O gol foi do Carinho O outro foi do Rodelan Foi o gol Ai, o que tem agora? É vivo? É, ainda não acabou Quer ler a NBA? Eu? NBA N Sport Center, claro Terminou a pouco Acabou a pouco O João Mais uma crise de risos inusitada Aconteceu quando o amigão anunciou o nome dos participantes das Olimpíadas de Inverno Bjornem Dahlen ajudou a Noruega a vencer a prova de revezamento misto Agora não, gente Do Biátolo O competidor de 40 anos Subiu ao pódio pela décima terceira vez das Olimpíadas de Inverno Sai daqui Sai daqui, eu quero Ele acumula oito medalhas de ouro Quatro de prata e uma de bronze A República Tcheca ficou em segundo no revezamento Misto no piano Eu falo pra gravar, Tiagão O americano Teddy Liggett confirmou o favoritismo e conquistou o ouro na prova de slalom gigante do esquialpino Atual bicampeão mundial Liggett terminou o percurso com o tempo de 2 minutos 45 e 29 A França completou o pódio prata para Steve Mifillier e bronze para Alexis Pinto-Rot O brasileiro Jonathan Long fechou a competição na posição 58 Não pode, Brasil E aí, com o apoio da torcida, o que aconteceu com o russo? Wilwood venceu com folga a prova de slalom gigante paralelo Mas por que ele tem esse nome? Por que ele tem esse nome? Ele nasceu nos Estados Unidos e se naturalizou o russo Obrigado, Antônio É isso daí E... bom, enfim Chama o João Castelo Branco, vai Então a gente volta a falar de champion e vamos direto para o nome Vai, João Vai, João, fala logo Amigão e Antero também se complicaram Quando descobriram o nome do jogador que era destaque do time francês de rugby Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França, vem jogando muito bem É um jogador... É... é... enfim, é um jogador que faz a diferença para a equipe da França Quem é que faz a diferença? É Luiz Picamoles É um baita jogador É... é... eu sei É... eu sei... É... eu vou dizer É... eu vou falar Tá bom Até amanhã E... é o francês? Francês Ô, ele come muita brochete Valeu, Martão É espetinho É espetinho Tá explicado Cuida bem E baguete Do nosso rugby Tá bom, amiga Hora de respirar um pouco É por isso Daqui a pouco a gente volta É, volta E você já viu por aqui que o Filipão Diz que o Neymar... O Filipão diz que o Neymar é... O... por aqui o Filipão diz que ele é 100% Neymar E se gostou desse vídeo, deixe o seu like E se inscreva no DNA Futebol Valeu E até a próxima E até a próxima